O que a gente está dando por enquanto não está sendo suficiente. A gente vai ter que mudar. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, a condição. Então tá bom. Tchau. 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 muito grande pra gente nesse split mas assim, em prol da gente melhorar isso e voltar a tomar o primeiro lugar disso aqui vai ser necessário então eu conto com a boa vontade e esforço de todo mundo, porque o que a gente tá dando por enquanto não tá sendo suficiente a gente vai ter que mudar você tendo uma derrota dessa, você meio que abre os seus olhos pra muita coisa e a gente conseguiu ver que a gente tem muita fraqueza que a gente precisa consertar agora, e a gente não vai deixar isso pra depois, a gente vai consertar tudo isso agora e isso vai melhorar a gente bastante pro final do split com a boa vontade e a gente vai ter que ir